Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube Giovana Guido e aqui a minha cozinha para o vídeo de hoje. Estou aproveitando que eu acabei de cozinhar meus ovos ali atrás e eles estão esfriando para daqui a pouco eu descascar. Então eu tirei 5 minutinhos para vir aqui e gravar esse vídeo para você que está procurando formas de ter resultado mais rápido na sua dieta, no seu corpo e tudo mais. Eu sei que é ruim a gente se esforçar, fazer as coisas e não ver o corpo mudando como a gente espera. Claro que tem muitas coisas para se abordar quando o assunto é ter resultado mais rápido, mas hoje eu separei alguns conselhos, algumas dicas especiais quando o quesito é como se organizar, como tornar as coisas mais práticas, como fazer para manter aquela disciplina ali. Porque a disciplina e a organização, querendo ou não, é um dos pontos mais importantes para a gente ter resultado. Então eu vou passar para você um pouco das coisas que eu faço, que eu aprendi principalmente na minha época de competições, para quem não sabe, eu já passei alguns anos competindo no fitness, então querendo ou não a gente aprende na marra algumas coisas, né? Então são hábitos que eu adquiri nessa época e até hoje eu pratico, ok? Então o primeiro passo são as marmitas. Gente, ninguém consegue resultado se não tiver suas refeições planejadas e se não carregar a sua comida com você. Então, por exemplo, tudo vai depender, né, como é a sua dieta, a quantidade que você come, mas é indispensável que você tenha marmitinhas, várias, né? Hoje em dia eu não carrego tanta marmita, porque eu trabalho muito em casa, perto de casa, mas no passado, quando eu morava no Brasil, hoje em dia eu moro aqui nos Estados Unidos, quando eu morava no Brasil eu vivia para cima e para baixo, uma loucura, e carregava minhas marmitas, né? Ou se não, sabe o que vocês podem fazer? Usar os ziplocks, os saquinhos, sabe? Para colocar alimentos, porque eu fazia muito isso. Às vezes eu comia tão pouquinho, eu tinha preguiça de ficar carregando o Tupperware, depois tinha que lavar, eu colocava comida no ziplock, aí depois, aí comia de colher, todo mundo olha, né, mas vai fazer o quê? Mas se você acha muito feio comer no ziplock, eu reconheço que é, compre marmitinhas, compre marmitinhas menores, ou compre uma malinha térmica, que já vem com as marmitinhas, então você pode carregar todas as suas coisas na malinha térmica e ter suas marmitinhas com você, ok? Por quê? Por que eu falo de marmita, gente? Agora já vem a segunda dica, então vou emendar. Para ter resultado, você tem que ter algo planejado para você fazer. Ninguém consegue mudar o corpo entrando na cozinha, ah, o que eu vou comer hoje? Eu sempre falo isso, né, porque não tem como. Você tem que ter alguma coisa anotada, os seus cardápios, as suas receitas, o planejamento da semana, tudo anotadinho. Assim você pode se programar para fazer suas marmitas, já deixar os alimentos comprados, cozidos, picados, na taporzinha, na geladeira, ou na sua bolsa, tudo certinho. Você tem que dormir com o seu dia seguinte já todo pronto, senão você se bagunça todo, né, e não consegue ter o resultado esperado. Foi por isso que, quando eu comecei a competir, eu desenvolvi livros de receitas. Até hoje eu tenho a venda no meu website, então eu estou aqui para convidar vocês a se tornarem membros do meu clube Afit. É um clube online que eu criei, onde lá eu disponibilizo as receitas que eu uso, que eu gosto, tanto para emagrecer, quanto para aumentar a massa muscular. São receitas saudáveis, receitas que eu gosto, práticas, de baixo custo, em sua grande maioria, para que você tenha resultado mais rápido. Então, por exemplo, se você se associar ao clube, você recebe semanalmente o cardápio com todas as receitas que você tem que seguir. Então, você já vai saber o que comprar, o que planejar, o que carregar na sua marmita ou o que já ter lavado, deixar lavado e picado para deixar na geladeira, ok? Vou deixar o link aqui embaixo do Clube Afit, dá uma olhada no site e todos serão muito bem-vindos lá, ok? Próxima dica. Então, eu já falei do ziplock, da marmita, coisas congeladas. Então, deixa eu mostrar para vocês. Essas aqui são minhas carnes, certo? Essa aqui é a tilápia, aqui é a carne moída e aqui o salmão. Todos estão congelados. Então, o que eu faço? Uma vez por mês, dependendo da quantidade que eu compro, eu vou ao mercado, já compro quantidades maiores, porque até pago mais barato, né? Em mercados que têm quantidades grandes. Compro uma peça bem grande de salmão, um monte de filé de tilápia, compro uma peça bem grande, com um monte de carne moída, chego em casa, vou lavando tudo, vou separando as porções, colocando no saquinho e congelando. Aí, quando eu quiser comer, é só tirar do refrigerador um dia antes ou no dia de manhã e pronto, já está a minha refeição ali do dia. Se você precisa fazer marmita, você vai ter que tirar um dia antes ou dois para preparar as suas marmitas ali nos próximos dois ou três dias, ok? Então, congelar coisas. Você pode congelar fruta também, vegetais, para que facilite, para que você não perca, né? E outra, economiza dinheiro. Porque, às vezes, quando você compra em quantidade grande nesses supermercados atacados, é melhor, ok? Outra dica. Carregar as caixinhas com os suplementos. Então, tem gente que se atrapalha todo, principalmente quando começa a usar mais suplementos. Aqui tem um monte de coisa. E se perde, esquece. Aí não tem resultado. Está ali no plano para tomar o suplemento tal, tal, tal. Só que a pessoa não toma direito, toma três vezes por semana. Não, tem suplementos que você tem que tomar todo dia. Às vezes, até mais que uma vez ao dia, né? Então, isso, mesma coisa. Você pode fazer na noite anterior ou na manhã do dia. Já separa todos os suplementos que você precisa e carregue com você. Ok, gente? Então, essas foram algumas dicas práticas para que vocês possam ter mais organização. Por exemplo, coqueteleira também, para carregar água, para carregar suplemento. Então, você põe o pó aqui. Então, por exemplo, eu quero tomar whey com glutamina e creatina. Eu já deixo o pó chegando lá na hora só por água, né? Então, tem que ter tudo isso planejado, tudo carregado com você. Se você vai carregar receitas, prepare a receita um dia ou dois dias antes e pegue a porção que você vai comer no dia e leve com você. Gente, porque fazer dieta, dependendo de comida da rua, não vai dar certo, né? Você até pode comer em restaurante de vez em quando, comprar alguma coisa num lugar mais saudável, mas não é a mesma coisa. O legal é você ficar fixo ali, seguindo um objetivo para você ir mais longe, ok? Dá uma conferida aqui nos links. Eu vou deixar aqui na descrição, vou deixar alguns links para vocês baixarem e-books gratuitos, tanto para emagrecimento e definição, quanto para aumento de massa magra. Tem o link do Clube Afit para vocês conferirem sobre as minhas receitas e os cardápios. Tem link para comprar suplementos com desconto, estando você no Brasil ou aqui nos Estados Unidos. Tem minhas redes sociais e tem várias coisas interessantes para vocês darem uma olhada, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like aqui para mim, se inscreve no canal e ative o sininho. Assim vocês sempre recebem notificação dos meus vídeos novos, ok? Um beijo, até o próximo. Tchau!